Oi pessoal, hoje estou aqui sozinho e vou mostrar pra vocês um almoço aqui no Canadá, um almoço assim, normal, que a gente faz no dia a dia. E antes de mais nada, não se esqueçam de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer arroz e sobrecoxa assada. Então, aqui está a sobrecoxa, já tirei do congelador. E o que eu faço? A sobrecoxa aqui é vendida tipo em bandeiras com várias unidades. Aí geralmente a gente compra esses saquinhos, ziploc, e separa os pedaços de acordo com cada refeição que vai ser feita. E a gente separa assim e congela dessa forma, porque aí fica tudo separadinho. Então eu vou temperá-las. Eu vou ter que dividir, porque o Gregory, ele só pode que o tempero seja sal. Ele tem um estomago bem sensível. Então eu posso temperar só com sal. Depois de temperadas as sobrecoxas só com sal, eu vou colocá-las na assadeira. Olha, eu já liguei o forno na temperatura. Agora, antes de colocar dentro do forno, eu vou colocar um pouquinho do temperinho que eu gosto. Só nas sobrecoxas que eu vou comer. É um temperinho com limão, que vende aqui também. E ele é muito gostoso, eu amei. Feito isso, agora eu vou cobrir com papel alumínio, né? Ai, tá quente aqui. Nossa, não tô conseguindo pegar. Nossa, eu praticamente me queimem. A assadeira tá quente. Eu deixei ela só em cima do forno, do fogão. E ela tá quente, quente. Ai, meu Deus. O negócio esquentou muito. Você deixou em cima da feijadinha. É. É onde sai a fumaça. Ai, que burro. Sai daqui, né? Não preciso mais de cinta. Então, gente, agora depois que eu cobrir com papel alumínio, eu vou só colocar dentro do forno. Posso ficar aqui tudo certo, né? Porque depois vocês não falem que eu sou uma aqua unirinha que não sabe trabalhar. Vou colocar dentro do forno. E vamos deixar aí uns 25 minutos. Pronto. Ai, agora é só aguardar. Enquanto isso, vamos fazer o arroz. O arroz é bem tranquilinho. Eu uso uma medidinha pouca de arroz, porque hoje só eu e o Greg vamos almoçar aqui. E aí faz na panela de arroz elétrica, né? Então é muito tranquilo. Vou colocar um pouquinho de óleo, óleo de canola. Aí eu vou colocar a medida de arroz. E para a mesma medida de arroz, duas medidas de água. Aqui a gente usa a água da torneira, tá, gente? Porque é muito tranquila, é muito pura a água aqui em Berthia, Colômbia. Aí eu vou acrescentar, vou temperar só com salzinho mesmo. Ah, falando em sal, foi um pouquinho difícil de achar tempero aqui, como a gente já disse em outros vídeos. Mas esse sal aqui, essa marca aqui, é só sal, sal puro. Então tem alguns que tá escrito sal, só que aí vem sal com alguma outra coisa. Esse aqui, pelo menos, vem só sal. E eu vou aproveitar também para fazer o arroz. E vou cozinhar com umas batatazinhas, para elas serem cozidas só no vapor. Aí eu já descasquei as batatas e cortei elas em rodelinhas. Então eu só vou colocar nesse negocinho aqui, que é da panela também. E aí, já cozinha tudo junto. Coloquei. Aí eu só vou colocar na panela. Tampar. E ligar. Vamos aguardar e tomar que fique tudo bem gostoso. Pessoal, o almoço já tá quase pronto. Então eu vou começar a preparar os pratos. Eu vou colocar a saladinha. Eu sou preguiçoso mesmo, então eu já compro uma salada pronta no mercado. Igual eu faço com o frango, a sobrecoxa, eu faço com a salada também. Ela vem num pacote grandão, de quase 2kg. E aí eu separo em pacotes menores, para ficar mais fácil. Também para não estragar. Porque aí você pega e consegue deixar na levadeira por mais tempo. Então é uma dica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu cozinhando. Enquanto o Greg, ele tava trabalhando, né? Todo preguiçoso. Não, mentira. Preguiçoso trabalhando, engraçadinho. Preguiçoso trabalhando. E aí, a gente ainda vai ter mais vedas sobre gordistas. Então fiquem ligados nas próximas vedas, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agora que a gente tiver um salto. E aí, a gente tem um salto. E aí, a gente tem um salto.